Fala meu amigo, tem um Atoro Endurance Diesel no CNPJ, quanto fica? Cara, a Toro não tem mais Endurance Diesel, somente Endurance Flex. Ela tem hoje, a Toro ela começa na versão, nem a Freedom tem mais Diesel, a Toro Diesel hoje começa na Vulcano. A Vulcano hoje no CNPJ na casa de 180 mil reais na cor metálica já, e o preço dela bruto 206 mil reais. Então 180 com desconto do CNPJ, MEI, o que for, ou produtor rural. Então a Endurance não existe mais. A estrada Freedom 2019-2020, o último modelo que saiu, a gente pega como entrada também, mas você vai ter que ir na Vulcano. Freedom e Endurance não existe mais Diesel nessas versões de entrada, somente a Vulcano para cima. Vulcano, Ranch e Ultra são as três versões disponíveis Diesel hoje em dia no mercado nacional. Pode ser que volte? Sim, mas acredito que não venha, porque eu quase não vendia Toro Endurance Diesel, e isso, não estou falando, eu não sou dono do mercado, mas deve ser um reflexo a mercado nacional, por isso que eles tiraram de linha. Freedom Diesel quase não vendia, sempre era Vulcano, Ranch e Ultra. Beleza, meu amigo? Um abraço, Paulinho, tudo de bom, fique com Deus. Um abraço, Paulinho, tudo de bom, fique com Deus.